Aplausos Aplausos Muitos Aquanta Aplausos Aplausos Oye ondia ikais E? Ataia ia? Masuka e hizia daqui kemwajatimua? Boa nasifiuwe E hizia yoguo Hamarei tue a gente com a keshwankariuki Gora po kuli egoa Kameme TV Na gora po mpunye waasadi Tumile otukara unanyefidi kiandari itari Najuga anoto otoga In the mind's name of Jesus Christ Bye amen . 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 Não há nada, não há nada, mas é o que você pode fazer, e não há nada. E aí eu não sou eu. eu não sou eu, eu não sou eu. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, o que é isso? Essa é a teologia que você conhece a sua mãe. Isso é uma estressação. Como você conhece? Eu não sei. 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 Mas, excita-l тяжEngindes, O meu amor dessa é a gente, Eu não sei a gente mais, Transcrição e Legendas por Quintena Bruna O que é isso? 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 O que é isso?